Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. O vereador Luiz Fernando diz que não vai votar o parcelamento apresentado pelo prefeito Emanuel em relação à dívida de 165 milhões. Olha Márcio, eu vejo que é um projeto de lei que chegou a essa casa no dia 10 de agosto. O projeto de lei é onde ele não envia em si a justificativa de onde serão retirados recursos para o pagamento dessa dívida. Uma dívida de 165 milhões associado aos juros e correções taxa Selic, podendo ultrapassar mais de 200 milhões de reais. Ou seja, algo extremamente preocupante. E o mais preocupante de tudo, ele alega que esse recurso, o causador disso foi a pandemia. Ou seja, ele reteve esse recurso, que são recursos a serem pagos a órgãos do governo federal, como o INSS, Fundo de Garantia, enfim. Uma inapropriação completamente indevida, certo? E ele traz a essa casa de leis um projeto absurdo, ao meu ver, sem prerrogativas e justificativa. Ou seja, o próprio Ministério Público já recomendou erros, erros muito claros nesse projeto. E nós precisamos, quero aqui dizer que o presidente já esteve no Ministério Público também, mas nós precisamos convocar uma audiência pública, a população precisa estar mais presente. Sabemos que o prefeito Emanuel tem a maioria dentro desse parlamento que pode se até aprovar esse projeto, mas é um projeto aí onde o recurso foi apropriado de forma totalmente indevida e quem vai pagar por isso não é nem o prefeito Emanuel. 60 meses, ou seja, ele tem no máximo 15 meses de mandato, deixando essa dívida, como muitas outras ele está deixando. Ele já não arcou com inúmeras outras situações. Isso está mais que claro, os indícios de corrupção, a falta de compromisso com o recurso público. Então, ao meu ver, eu voto a favor da população, de forma contrária a esse projeto de lei, porque eu não concordo, eu não concordo. Precisa-se de mais transparência nesse momento. Eu questionei, Luiz Fernando, se não cabe uma abertura de uma comissão processante. Com certeza. Isso é uma pedalada fiscal, inapropriação indébita, está mais que claro, onde o recurso foi retido e gasto com outros fins nem sequer explicado pelo Executivo. E ainda vem a público dizer que a oposição dessa casa tem um intelectual limitado. Ao meu ver, isso é muito triste. O prefeito de uma capital, apesar de ser aí entre os três piores prefeitos, uma aprovação muito ruim, mais de 70% da população reprova o tipo de gestão que é feito pelo prefeito Emanuel. Então, nós já estamos discutindo a possibilidade, sim, de abrir uma comissão para afastar o prefeito. Mas uma das comissões, agora, nós precisamos do entendimento. A própria procuradoria dessa casa não pode, em nenhum momento, ao meu ver, trazer um projeto de lei de forma tão absurda, de forma tão contra a população, para deixar nas costas dos próximos gestores e os próprios culpados serão os vereadores, nós, que cada quem é livre pelo seu voto, que vai fazer o seu voto aí político. Meu voto é contrário. Agora, dizer que nós não podemos aceitar uma situação como essa.